E aí, pessoal? Estou aqui com o grande mestre Jaime Sunier. Tudo bem, Jaime? Tudo bem, Felipe. E você? Tudo certinho. O Jaime foi o segundo grande mestre da história do Brasil. Está com 63 anos, tem 7 títulos brasileiros, 9 Olimpíadas, 3 interjeunais. Foi medalha de ouro na Olimpíada de Manila, no primeiro tabuleiro, o que não é uma conquista qualquer. E deve ter vários outros títulos também importantes. A ideia dessa entrevista é tentar entender, não os seus títulos já como um jogador feito, mas sim como é que você chegou a se tornar mestre ou grande mestre. Inclusive, o que hoje a gente, hoje para virar grande mestre, talvez não seja tão difícil como era antes. Então, talvez quando você... Você pode até dar a sua opinião com relação a isso. O título de grande mestre, quando você se tornou grande mestre, você avalia como sendo... Comparável com o que hoje? Oh, Felipe. É um pouquinho difícil. As complexidades da época eram maiores, no sentido em que não havia oportunidades. Então, não haviam torneios, por exemplo, era difícil você jogar um torneio como oferecesse a norma. Eu tive que morar na Europa, morei na Europa há um tempo e tal, atrás desse título. O próprio rating teve uma certa inflação, no período, o que fez que a performance também caísse um pouco em relação aos demais. Quando eu consegui o título, meu rating era um pouco mais baixo. Então, na época, a norma não era a performance pura, era combinado com o teu rating. E, obviamente, se você tinha 2.300 ou 2.400, fazer um 2.600 complicava um pouco. E aconteceu no interzonal, por exemplo, do Rio 79. Em condições normais, talvez eu tivesse feito o título só pela performance. E quanto menor o seu rating, mais pontos você tinha que fazer? É isso? É. Não era performance, né? Porque o torneio tinha uma categoria, e dentro da categoria do torneio eu tinha que fazer aquela pontuação. Então, o torneio mais forte tinha que fazer a mesma coisa, menos, né, com o jogador mais forte. Hoje é diferente, né? Cada um tem sua performance, então isso muda bastante, né? Ah, legal. Bom, então agora vamos voltar vários anos, né? Quando é que você começou a jogar xadrez? Ó, eu comecei a jogar basicamente em 70. Em 70 eu me associei no Xadrez Curitiba, em março mais ou menos. Joguei no torneio lá, o Alberto Curitiba. Até joguei com o Ergo Stenzel, que era um jogador, um artista plástico, um jogador importante aqui da cidade. Fui eliminado na primeira rodada, ele me despachou. Ele tinha ganho o torneio infantil e menino na biblioteca pública, mas daí ele já, com 12 anos, já me despachou ali. Mas eu gostei, fui jogando e tal. E logo depois, em 72, eu fui jogar o Paranaense, classifiquei aí e tal, no Clube Xadrez, joguei o Zonal Paranaense e tal. Fui jogar o Paranaense em Nova Esperança. Fiquei segundo, o Vital Ximim, que era vice-campeão brasileiro, ganhou o torneio e eu fiquei em segundo. Depois de uma disputa lá com o Marinho, com o seu Otto e tal. E aí comecei a ir jogando. E a evolução foi relativamente rápida. Logo depois, no final de 73, eu ganhei o primeiro juvenil brasileiro. Era o único torneio de categoria que a gente tinha. E eu já tinha jogado o escolar, em 72, o Xadrez entrou nos jogos escolares, que foi importante. A gente conheceu boa parte dos meus adversários, digamos assim, da época. Em 72, e a partir daí a gente... Bom, mas a partir da vez que você ganha o brasileiro, o juvenil, enfim, você já era um jogador, não sei se não fosse nível de grande mestre, mas já jogava razoavelmente bem. Sim. Como é que foi essa evolução até aí? Como é que era o estudo? Tinha o material? Era jogando... Na internet não existia, desculpa. Jogando o blitzing no clube? Como é que era? É, obviamente o Comissão de Curitiba não tinha as condições que tinha no Comissão de São Paulo, né? Digamos, meus contemporâneos lá, o Jani Chaves, o Silvio Cunha, o Cícero Braga, o Fiogute, todos eles em São Paulo tinham acesso a uma biblioteca um pouco melhor, a jogadores mais fortes e tal. Em Curitiba a gente não tinha a mesma facilidade, mas tinha algumas coisas importantes, né? Tinha um jogador muito forte, que era o doutor Mauro Altaíde, que tinha um conhecimento muito profundo do xadrez, o Mauro sempre teve isso, e tinha um jogador forte, que era um cara que jogava bem, que era o Vitório, né? O Vitório Chibin, daquele estilo dele, mas... que era vice-campeão brasileiro, tinha jogado o sul-americano, etc. Ele era um jogador de resultado. O xadrez dele era muito pessoal, muito... não era uma coisa assim que a gente... escolástica, digamos assim. Mas... e aí o doutor Mauro, por exemplo, tinha o... ele assinava a HAC e o British Shares Magazine. Ele ia no clube, trazia a revista quando ela chegava, a gente sentava em torno dele, ele ia mostrando as partidas, comentários e tal. Então... ele nunca emprestou as revistas, mas ele... mas também não escondia, né? Ele ia lá... mas ele queria estar junto, né? Então ele abria, ele tirava vários... então vários dias a gente ia lá ver e tal. O Otto recebia o Shahakiv, que era uma revista alemã, o Ayrton Torino, o general, tinha acesso a Charmaty, ele falava russo e tal, tinha acesso a Charmaty. Então tinha várias... tinha alguém que tinha acesso a... a Europa Echeque, não me lembro quem. Mas então a gente tinha, assim, acesso a algumas informações. Mas eu só fui conhecer, por exemplo, o informador, que tinha sido... que era importante já... Quando eu ganhei o Juvenil Brasileiro, o Juvenil Panamericano Juvenil, em Buenos Aires, em 75. Lá que o Morgado até levou um dia lá no torneio e me vendeu lá o meu primeiro informador. Então... até então eu não conhecia o... O que era? E tem que pensar que para a nossa geração, o informador foi um salto imenso, né? Tudo organizadinho, por código, você não dependia tanto daquele teu russo macarrônico, você não dependia bem se estava melhor ou se estava pior, né? Você ficava ali, o alemão, tendo que... destrinchar cada língua e tal, então com o informador já veio essa linguagem, do mais menos, mais igual e tal, então se podia ver aí as partidas organizadas, né? Por abertura, por jogador e tal. Então foi um avanço terrível, né? Para a gente estudar. Mas até então eu não tinha isso, até... sei lá... até esse Panamericano Juvenil, depois para ir para o Mundial e tal, ela não tinha esse conhecimento, as processas de abertura. Mas a gente tinha livros de finais, então os livros do Maiselis, de Filó de Peões, Os Sinais de Torre, o Abismo de Cavalo, etc. E daí a gente dedicava, né? E as reações das revistas. Então a maneira de trabalhar, obviamente, era mais árdua, não era assim tão fácil, mas a gente ainda podia, né? Outros jogadores, outras regiões, sei lá... Por exemplo, um Leitão não seria possível ter surgido naquela época, né? Aham. Não havia como um jogador do Maranhão se destacar, né? Tinha essa possibilidade. Certo. Bom, basicamente vocês devoravam tudo que aparecia, assim. Quando caía na mão, a gente devorava. Aham. Mas era um trabalho meio em conjunto? Ou assim, cada hora meio com o Lobo Solitário? O que que era o estudo, assim? Oh, tinha de tudo. A gente, eu... Trabalhava um pouco lá com meu pai, depois ia a final da tarde lá, ficava uma ou duas horas lá, pegava o que estava à disposição ali, jogava uns pings, eventualmente, e tal. Mas era uma coisa, assim, de uma, duas horas por dia, durante... de segunda a sexta, talvez, né? Até porque eu mais ou menos trabalhava perto ali do Clube de Xadrez. Ah, legal. Mas não havia... em Curitiba, não havia essa coisa de... esconder, assim, tal, que havia em outros lugares. O pessoal que tinha disponibilizava pra gente, assim. Aham. Ah, legal. Não era assim... São Paulo era mais competitivo nesse aspecto, né? Por um lado eles tinham mais, por outro eles competiam mais entre eles. E que também nós, em Curitiba, não tínhamos tantos jogadores, né? Se bem que o clube era grande, o clube... chegou a ter quase mil sócios, se você pegar a época do Metsk... Spassky-Fischer, né? Eu acho que o Clube de Xadrez Curitiba chegou a ter mil sócios. Óbvio. Óbvio que não cabia nem cem lá dentro, mas... nunca ia, todo mundo também. Aham, claro. Mas o pessoal gostava de participar do clube, ajudava, etc. E o clube era forte. Era São Paulo. São Paulo devia ter quatro, cinco vezes mais, né? Era uma potência e tal. Os clubes eram outra coisa. Era a vida do Xadrez. Na América Latina, na maioria dos países, o clube era o grande centro do Xadrez, né? Aham. Ah, interessante. Você falou muito de periódicos, tinha livros de finais, mas livros de meio-jogo, esses que a gente, quando começa... Teve algum específico? Por exemplo, eu comecei no Estratégia Moderna, do Pacman, acho que... É, eu também. Ah, isso foi. Ah, legal. Eu comecei, foi o primeiro livro, digamos, importante que eu tive, Estratégia Moderna, que deu esses conceitos gerais, né? A gente tinha um cara que gostava muito de pensar a estratégia do jogo, dois pessoas lá do clube, que era o Henrique Marinho e o Irídio Moura, os dois gostavam muito de discutir essa questão de estratégia e tal, Marinho, muito dedicado pela Penteia do Rei, o Irídio mais a Piric, a inglesa e tal. Então, isso tinha. E depois teve um outro livro que foi muito marcante, que foi o do Smyslov, Partidas Modernas de Xadrez. O Smyslov tinha escrito esse livro e o general Ayrton Torinho, que era uma lei de Curitiba, tinha traduzido o livro. E ele, então, a gente tinha, tinha português, era relativamente barato e tal, e ele gostava, admirava muito as partidas do Smyslov, então, eu li bastante esse livro dos Smyslov. Estavam livros em português, eu acho que o Estratégia Modelo você deve ter lido em português também, não sei. Português, é. Então, era uma facilidade, eu com 12, 13 anos, poder ler um livro em português ali, sem maiores dificuldades. Ah, legal. Talvez o livro do Pacman foi o que mais me marcou. É, assim, pela pesquisa rápida que eu fiz das entrevistas até agora, parece ser um campeão, entre os grandes mestres, pelo menos, de que podíamos fazer uma estátua para o Pacman no Brasil, tranquilamente, acho. Tranquilamente. E ele esteve aqui, né, em 2003, nós organizamos o Congresso da FIDA em Curitiba, e ele esteve aqui, jogou o torneio de blitz lá. Ah, é? É, não sabia. É, legal. E nós íamos atrás dele, eu estava organizando o... o Congresso não era assim tão fácil, mas a gente estava atrás dele o tempo todo, né, porque ele... Aham. Ele já estava um pouco, ele esteve preso o tempo e tal, então ele já não estava assim mais... ele tinha uma... uma disposição, né, de lucro. Ele participava das reuniões, discutia nas reuniões da FIDA, tinha o torneio aberto, ele jogou, foi, acho que foi lá para Caio Bá também, jogou blitz. 2003, isso? 2003, é. Uau. Ah, caramba. Bom, legal. E, assim, nesses seus anos de subida, assim, juvenil, você tinha rivais que você queria muito ganhar, que te motivavam, ou era uma coisa de querer melhorar o jogo mesmo? Não, tinha. Tinha rivais. É que, na época, muita gente abandonou, né, o xadrez, por várias razões ali e tal, a pessoa vai abandonando, né. Mas tinham jogadores muito fortes, tanto dentro em Curitiba, como no Brasil, né. O que ocorre, que talvez, eu comecei a jogar um pouco antes, como eu comecei a jogar em 70, e a maioria foi entrar no xadrez, quando começou o boom, o boom provavelmente em 71, com o Mequinho ganhando o título de grande mestre, e depois tem seu apogeu com o Met Fischir Spassky, né, foi uma coisa de louco, transmitido pela televisão, a gente, me lembro que o Irídio comentava aí na televisão, lá para a Rede Globo, a gente corria pegar os lances lá no jornal, a Gazeta, que vinha para aquele tipo, vinham lances de três ou quatro, a gente corria para o clube, mandava lá para a televisão, ele entrava no ar com o tabuleiro todo torto, para ficar em diagonal, para aparecer a parte dele. Então, era uma coisa... mas tinha audiência para você, poder parar a televisão, a maior televisão do Brasil, e poder transmitir o jogo, né, falar, todo mundo tinha coluna de xadrez, todos ganhando jornalismo de xadrez, então era outra maneira. Mas tinha, em Curitiba teve uma geração boa, nós ganhamos até jogos escolares, jogos universitários e tal, o Brasil também tinha, meu adversário, o Jaime Chaves, por exemplo, era um grande adversário, no primeiro juvenil brasileiro, uma competição dura contra o Olimp, o primeiro juvenil, em dezembro de 73, em Volta Redonda, nós terminamos o torneio empatado em pontos, e fomos desempatar no, acho que quarto, quinto, critério de desempate. então havia, e havia jogadores fortes no Rio também, havia jogadores fortes em várias regiões do Brasil, o Barreto, eu acho que estava em Brasília, então tinha jogadores bastante fortes, mas o que não motivava não eram esses adversários, que acabaram todos sendo amigos, né, porque também dentro do xadrez, eu imagino que aconteça com vocês também, a gente acaba tendo os adversários como amigos, né, porque dentro da vida em xadrez, é uma consequência, né, de ir participar do torneio, você não tem muito o que fazer no torneio, então você convive com os teus adversários, você joga uma partida, no resto do torneio você está lá, na época era muito comum, torneio de 16, 18 jogadores, então você ficava três semanas convivendo com o pessoal, às vezes num país estranho e tal, e especialmente a gente que tinha uma língua em comum, inglês, espanhol e tal, e convivia bastante, né, então essa é uma coisa, mas não é, o mundo só era poder, eu gostava muito de viajar, viajar era uma coisa muito cara, realmente hoje ficou muito barato, mas eu lembro o primeiro Mundial Juvenil que eu joguei nas Filipinas, em 74, a passagem custava 5 mil dólares, ai, só de pensar a dor, o que era, digamos assim, 10 meses de um salário de um engenheiro, na época, os dólares eram bons salários, então era impraticável, era um negócio muito caro, então hoje em dia quando a gente fala disso é quase irreal, tudo é barato, o hotel é barato, o passagem é barato e tal, agora depois da pandemia a gente não sabe como vai ficar, mas talvez vai ficar um pouco mais caro, mas realmente o preço caiu muito, e eu gostava dessa oportunidade de poder viajar, de conhecer gente e tal, era uma coisa que me animava bastante e tal, e gostava de jogar, gostava do jogo. Você diria que você é um jogador bastante competitivo, assim, todo mundo, de algum grau é, mas você acha que perto do pessoal da sua geração, você era mais competitivo que eles, ou não era isso o diferencial? Não, eu não acredito que fosse essa questão da competição, eu fosse mais competitivo que eles, acho que isso não era assim, tinham jogadores mais competitivos que eu. Não era o diferencial. Não era um diferencial importante, assim, para mim, pelo menos, nunca me marcou. O que sim é que eu conseguia, durante a partida, especialmente trabalhar mais, eu não conseguia me concentrar, eu conseguia manter na partida, durante bastante tempo, o que nem sempre era comum. Essa é uma dúvida que eu tenho bastante, porque nos dias de hoje, você vê muita gente falando, ah, porque o tal fulano faltou energia para conseguir jogar bem o torneio, os torneios são cansativos, mas eu fico pensando, pô, mas tinha torneio muito mais longo, ritmos muito maiores, como é que a energia não fazia parte do, o pessoal não citava tanto nos livros, pelo menos eu não lembro de ter lido. É, mas é forte, o Mequinho, por exemplo, citava bastante, que ele não tinha, o Mequinho tinha uma saúde relativamente frágil, e tinha dificuldades para dormir, então, ele tinha dificuldades em torneios longos, e na época, mas na época também, os torneios eram mais longos, mas havia dias de descanso, havia dias de adiadas, as partidas eram mais longas, as minhas partidas, por exemplo, duravam em média sete horas, era a sessão, mas duas horas em média, muitas iam para uma terceira sessão, então eram partidas longas, eu sempre trabalhei muito os finais e tal, e acabava ganhando, muitas vezes, pelo cansaço mesmo, o pessoal chegava num ponto que entregava os pontos lá, preferia entregar do que seguir jogando, isso é importante, mas acho que era, era talvez mais importante do que é hoje, hoje talvez exista mais consciência, dessa necessidade da energia, o físico era uma coisa que não se falava muito, que não se trabalhava muito, então quem tinha um bom condicionamento físico, tinha uma vantagem, isso era claro ali, sei lá, o Luboi, por exemplo, falava bastante disso, o Quinteiros, tinha um bom preparo físico, gostava disso, o próprio Karpov, a justificativa dele não ter entrado na escola Botvinnik, foi que o Botvinnik considerava que ele era muito frágil, e que ele não teria resistência para jogar esses grandes desafios, os grandes torneios, os matchs, e ele já com o Kaspar Lovic, isso já não ocorreu, tinha uma potência física muito mais evidente. Interessante, e como é que você acha que foi, eu, quando eu lembro já de jogando com você, você tinha um estilo mais ou menos claro, você acha que você sempre teve um estilo de jogo parecido, teve alguma mudança, ou como é que você classifica seu estilo de jogo? É, eu gostaria de classificar mais como posicional, agora, também, uma das questões, Felipe, até começando hoje de manhã com os garotos do erro, é que quando eu comecei a jogar, eu tinha essa dificuldade, para os livros de abertura, eu não tinha acesso a livros de abertura, cidadania qualquer, cidadania Neidorf, e estudei a cidadania Neidorf, fui jogando a Neidorf, que era a única que eu sabia ali, então, eu procurava escapar da abertura, e seguir mais ou menos a teoria do Karpov, pôr as peças ali e ver, dá para fazer, se for, não ia ficar entrando em disputa de abertura, não tinha condições mesmo, já tinha o Cícero, por exemplo, eu conhecia muita abertura, era um cara, o Chaves conhecia muita abertura, então, já o Silvio Cunha já não tinha, então, dependia muito de cada um, mas eu não era, nunca fui um bom aberto, isso ficou evidente depois na luta com o Milos, o Milos, por favor, jogava, que além de conhecer o Milos, jogava bem, esse era um problema, porque, enfim, o Friugutos, o Chaves conheciam, mas depois ele jogava, depois ele recuperava, e com o Milos, obviamente que não, o Milos montava, e depois não escapava dele, certo, mas então, você acha que o seu estilo também tem um pouco a ver, do fato de não ter muita abertura, você era meio que, era obrigado a tentar levar para posições mais, de manobras, talvez? Isso, e mais simples, levar para os finais, eu me sinto até hoje, muito confortável nos finais, mesmo finais equilibrados, eu posso jogar para ganhar, sem muita complicação, atenção, né? Ah, interessante, é como se você tivesse lido, você meio que foi escolhendo o seu estilo, não era que você é um jogador, você tinha que... Não, acho que todos nós fomos montando o nosso estilo com o tempo, você provavelmente é a mesma coisa, você vai vendo, vai dando resultado, não vai dando resultado, e você vai ficando no... E aí, quando você acha, aí você fica naquilo, não é? Ah, legal. Você é da geração pré-computadores, mas você já conviveu com vários que são dessa geração já após, você sente muita diferença na maneira como se vê o jogo? Por exemplo, estão olhando uma posição de tabuleiro, assim, chega o novinho, chega você mais experiente, vocês olham uma posição, vocês vão ver de um meio... Força, vamos supor que força seja parecida, vocês vão ver de um jeito totalmente diferente ou não? Xadrez é xadrez, tem as regras e aquilo. Não, não, eu acho que aí tem que valer, quer dizer, tem uma... um monte de técnica no meio, né? Então, é a técnica, né? Quer dizer, você pode ter, eu tenho mais facilidade talvez de jogar finais, ou manobras estratégicas, não há mais dificuldades em compreensão do âmbito da abertura, então, mas a... então, quando está a técnica ali, é óbvio, quer dizer, eu trabalhei com o Milos, eu fui segundo do Milos no interzonal na Hungria, lá no Tombevi, eu acho, e... então eu fiquei impressionado com a maneira como ele trabalhava a abertura, etc, né? Mas óbvio que cada um tem conceitos, né? E as posições diferem, quer dizer, eu gostava de jogar, tem uma vez que eu discuti com o Quinteiros isso, né? O Sama estava jogando lá, e eu achava que estava ganho, ele achava que estava ganho, né? Acabamos empatando a partida, mas então a gente tinha conceitos diferentes de uma mesma posição, tá? Então, ele era um grande mestre forte, eu era grande mestre também na época, então, mas a gente tinha conceitos bem diferentes ali, em relação à... àquelas posições, né? Que eram conceituais. agora óbvio que se chegasse numa posição em que a técnica terminasse, né? E tal, você fica... agora o apronte para uma posição é diferente, né? E você vê... foi muito interessante quando, um pouco antes da gente ia para a Olimpíada, eu acho que da Itália, nós tínhamos um treinamento com o Devoretsky, até eu organizei lá em Foz, o Sérgio de Freitas pediu, o Leitão convidou o Devoretsky, e nós levamos lá para a Foz. E aí, especialmente trabalhando com o Milos, com o Giovanni, com o Leitão, a gente sentia, né? Que, mais ou menos, equivalia os resultados, mas a gente sentia que cada um tinha, ao momento, que tipos de posição em que o cara estava melhor e tal. Eu lembro, era que tinha aquela mania de umas pessoas complicadas, né? As soluções não eram, as soluções, e você tinha que ir mais longe, mais longe, mais longe, e indo aprofundando, indo aprofundando, e tal e tal, né? E tinha algumas coisas que o Leitão terminava rápido, outras que o Milos terminava rápido, outras que o Giovanni, então a gente ia vendo que eram diferenças conceituais grandes, né? De curadores que tinham um nível muito parecido na época, né? Não é tanto uma questão de geração, então, é uma questão realmente da formação de cada um, ou do estilo. Eu acho que na geração, depois, se você pegar hoje os garotos que... eu estava vendo as partidas do Fiorutza, né? E do próprio... você vê que há uma diferença grande, né? Garotos que aprenderam a jogar pela internet, que aprenderam a jogar com o computador, tem uma precisão de cálculo, por exemplo, muito maior que a gente, né? A gente jogava posição ali, punha ali, calculava e tal, mas esse pessoal que jogou, aprendeu o computador, jogando o computador, etc., tem uma precisão realmente muito forte, né? Eu não diria que o xadrez é igual, mas quando você vê uma posição concreta, aí sim, atende a ser a mesma coisa, a mesma resposta. Ah, legal. Bom, para terminar, eu queria fazer uma pergunta que é qual foi o... uma pergunta difícil, mas qual foi o melhor lance que você já fez na sua vida, ou porque foi um lance brilhante, ou porque te deu um título, ou por qualquer outra razão. A ideia é a gente fazer um vídeo promocional antes com esse lance, e aí depois lançar a entrevista. Se quiser citar alguns, fique à vontade, mas tem que escolher um. É, claro que tem lances que são importantes aí, da minha vida e tal, que são pessoas que marcam, né? Mas um lance, assim, eu tive duas partidas que, na época em um torneio interno do Zolling lá, duas partidas muito marcantes ali, que foram com o Spassky, que tem um D5, conseguido um B4 e tal, e uma com o Hibner, né? Que eu sacrifico uma qualidade, um pião e tal, e deixo a dama do Hibner em A6, uma posição um pouco restrita ali, depois vou montando uma posição no centro, recuperando o centro, etc., para buscar. Eu não diria que fosse um lance, e até não teria que dizer exatamente esse lance, mas que é uma das partidas que eu mais gosto, não pela abertura em si, e o arremate talvez foi bonitinho ali, um Torre F6 e tal, mas pelo conceito, né? Eu consegui conceituar bem a posição, e que o sacrifício valia, material valia a colocação da dama dele lá no canto, lá em A6, né? E esse motivo, depois dele, é um esforço muito grande para tentar trazer a dama de volta, né? Então, eu diria que essa partida com o Hibner foi uma partida que me deixou muito feliz, O Hibner é um estudioso, sempre foi, né? O Doctor era um jogador profundíssimo, não sei se chegou a ver as análises dele, que ele fazia, é um jogador de uma profundidade imensa, né? De vez em quando tem partida dele analisada até na Mega do Chess Base, e você acha uma ou outra analisada por ele? É impressionante, né? Quer dizer, antes de existir o computador, ele varria-se, né? A gente fazia umas análises superficiais, e ele acabou. Ele era um cara de uma profundidade, né? Conheci ele aqui no Rio, em 79, né? E uma pessoa extraordinária, depois fomos, jogamos o mesmo clube na Alemanha, e fui uma vez na casa dele, e tal, jogar uns pingues lá, ele pediu para ir lá jogar uns pingues com ele, fui lá jogar uns pingues com ele, uma pessoa extraordinária. Então, a alegria de poder, naquela partida, ter tido uma concepção, digamos, mais profunda, né? Ou ter a concepção correta, né? E ele não, né? Ele jogou em função do material, achou que o material... suficiente e depois não conseguiu, né? Ah, legal. Então, é que esse... é claro que toda a combinação vai começar com um lance, né? Teve lance importantes, claro, né? Lanças que você prepara, que você consegue jogar, né? Então, mas... esse com o Hibn, essa partida com o Hibn, não tinha importância nenhuma, era um torneio interno do clube, ganhou o torneio, logo depois nós jogamos a Olimpíada de... de Dubai, né? Então, vocês... fomos bem até, ficamos em oitavo, sétimo, oitavo, chegamos na última rodada, perdemos para a Inglaterra, 4x0, um desastre e tal. Mas estamos bem no torneio, estamos ali em cima. O melhor resultado da Olimpíada que nós tivemos. Mas, enfim, mas eu gostei muito desse lance. Ah, legal. Bacana. Vou tentar explicar. Se eu não conseguir, eu peço cola. Certo. Mas, bom, muito obrigado pela entrevista, Jaime. acho que deu para explicar bastante coisa. Espero que você goste também depois do resultado final. Tá bom. tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto